É nerdizada, parece que tá difícil de criar teorias com esse terceiro filme do Homem-Aranha. Parece que sempre que a gente cria uma teoria nova, um rumor, um vazamento acaba aparecendo e dessa vez, pessoal, foi isso que aconteceu. Novas fotos acabaram sendo vazadas de brinquedos que deram um baita spoiler e também criaram novas teorias a respeito desse filme. De acordo com o que a galera tá falando, a gente pode ter os universos do Homem-Aranha e do Tobey e do Andrew sendo visitados pelo nosso queridinho Tom Holland. Será que isso realmente vai acontecer? Hoje a gente vai mostrar todos os detalhes sobre essa teoria nesse vídeo de hoje. Já chega nele então, deixando o seu like e se inscreve aqui no canal. E é o seguinte, a palavra-chave, ou melhor, a frase-chave pra esse vídeo de hoje vai ser E quem disse que isso é problema meu? Essa referência aí, pessoal, é só pros fortes. E quem disse que isso é problema meu? Comenta isso aqui embaixo que eu vou deixar um máximo de coraçãozinho pra vocês, demorou? Mas e aí, já fez isso? Então agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. É, nerdizada, parece que cada vez já estamos mais perto do lançamento do tão aguardado trailer de No Way Home. Afinal, ultimamente tem vazado tanta coisa a respeito desse filme que eu acho que não tem mais como eles continuarem escondendo esse trailer da gente. Nesses últimos dias acabaram vazando fotos dos brinquedos do filme com novos trajes. Essas fotos foram de alguns action figures que, por sinal, pessoal, são bem daoras, viu? É claro que a gente teve muita falação a respeito do traje preto com dourado, assim como foi quando vazou aquelas fotos lá dos Funko Pops do filme. Porém, pessoal, dessa vez tivemos alguns detalhes muito importantes que valem sim ser comentários aqui agora. Nesse novo action figure do traje preto e dourado, tivemos um novo acessório incluso no traje que acabou chamando a atenção de muita gente aqui na internet. Tivemos uma espécie de bracelete no pulso do Homem-Aranha e do Tom Holland, que aparentemente vai servir tanto pra um lançador de teia pro Peter, como um dispositivo que provavelmente vai envolver essas possíveis viagens no tempo que podem acontecer no filme. Na boa, pessoal, isso é irado e eu tô muito curioso pra saber o que esse bracelete vai fazer. Afinal, pessoal, tem um detalhe curioso que dá pra gente perceber que esse bracelete tá em apenas um dos braços do Peter. O que levanta ainda mais a possibilidade de que isso realmente é um dispositivo que, cara, tem um propósito, né? Um glorioso propósito, na verdade. Afinal, se ele servisse apenas pra disparar teias, putz, estaria nos dois braços. E não, não tá. Tá apenas em um. É impossível a gente não notar também, pessoal, essas teias azuis. Bem bizarro, inclusive. Mas o que eu quero saber mesmo, pessoal, é por que elas são azuis? Por que especificamente azuis? O que é isso, Peter? Você tá maluco? Você tá andando com um pessoal bem estranho, né? Bom, eu já disse, pessoal, eu tô curioso pra ver qual é desse bracelete, cara. A gente já consegue ver pelos detalhes dele que tem sim algo a ver com o Doutor Estranho. A gente tem também essas teias azuis que, cara, por que teia azul? Será que realmente são teias? Será que, sei lá, é uma espécie de laser alguma? Não, com certeza é teia. Com certeza é teia, mas... Por quê? Sério, eu tô hypado pra esse filme e já tô curioso pra ver tudo isso. Mas agora, pessoal, chegou na hora da gente falar da coisa que foi mais falada a respeito dessas fotos vazadas. E não, eu não tô falando do visual do traje do Homem-Aranha, né? O traje em si, e sim do fundo que aparece na divulgação desses action figures. Começou a rolar uma teoria por conta dos fundos serem imensamente parecidos com as cores do cenário dos outros Homens-Aranhas. Uma delas absurdamente parecida com a estética do cenário do espetacular Homem-Aranha 2, do Andrew Garfield. Aquele cenário na qual ele luta contra o Electro em Plena Times Square. É, pessoal, é impossível olhar pra essas imagens e não comparar. Elas realmente são parecidas demais. Elas são... quase iguais. Não tem como você colocar as duas fotos lado a lado e dizer que elas não são parecidas. Impossível. Já na outra imagem, pessoal, a gente tem o mesmo traje, né? O preto e dourado, com um fundo e uma coloração amarelada, meio alaranjada também. Remetendo aos filmes da trilogia original do Tobey Maguire. Vale ressaltar também, pessoal, que nessa foto com fundo amarelado no possível universo do Tobey Maguire, o traje não tá com aquele bracelete dourado. Isso, será que pode significar alguma coisa? Será que ele perdeu o dispositivo durante o filme? Bom, é difícil a gente bater o martelo aqui em alguma coisa, né? É apenas uma teoria. Mas, talvez, exista a possibilidade de ele ter perdido o bracelete no universo do Tobey. Mas, ó, pessoal, é um fato que sim. Essas cores barra cenários são parecidas, sim, com os filmes antigos. Isso é inegável. E me diz aí, nerdizada, vocês acham mesmo que a produção dessas artes iam ser feitas, sei lá, sem um planejamento? Cara, é óbvio que não. Como se a Marvel, junto com as empresas de brinquedos, fosse, por coincidência, né? Só coincidência, colocar fundos parecidos com estéticas que a gente já viu em outros filmes do Homem-Aranha. Pessoal, isso nunca ia acontecer. Coincidência? Acho que não! Guarda isso na sua memória, pessoal. Até para futuros vazamentos que a gente te ver. Essas empresas fazem tudo muito bem pensado. Eles sabem muito, muito bem mesmo, provocar o público. Mas eles não fariam isso à toa, pessoal, se não tivessem um significado por trás. Por isso que, olhando para esse vazamento, pessoal, não dá para olhar, tipo, como se não tivesse algo a mais ali. Está, sim, algo escondido, subentendido dentro dessa imagem, pessoal. Mas é assim, galera. Eu acredito que existe, sim, a possibilidade de tudo isso ser uma mera coincidência. Uma coincidência gigantesca. Existe, sim, a chance disso acontecer. Apesar de eu achar que essa chance é bem pequena. E aproveitando, pessoal, que a gente está falando desses fundos aí, desse cenário do Action Figure, um detalhe muito importante que vale a pena a gente comentar aqui é que na foto do Tom, que é no suposto universo do Tom Maguire, alguns fãs estão conseguindo desmascarar essa possível teoria da foto ser na linha do tempo do Homem-Aranha e do Adobe. Esses fãs acabaram olhando com um pouquinho mais de atenção e compararam os prédios que estavam em volta. E fazendo isso, eles descobriram que o prédio da esquerda é a mesma torre que vimos no swing final do Homem-Aranha lá em Longe de Casa. Aquela cena na qual o Tom Holland aparece planando com seu traje por dentro de uma abertura de edifícios. Só que sim, pessoal, a palheta de cores, ela é completamente diferente. No filme do Tom Holland a gente tem uma coloração mais normal, azulada, assim como se fosse um dia normal. Só que a coloração no brinquedo, ela é mais amarelada, é mais alaranjada, assim como na trilogia original do Tobe. Mas mesmo assim, pessoal, vamos ficar ligados porque, apesar do ambiente ser o mesmo, mas a coloração ser de um outro filme, isso pode significar sim que algo muito maior está envolvido. Só porque aquele cenário não é o universo do Tobe, não significa que essa imagem não faz referência ao mundo do Tobe. Afinal, pessoal, a gente não pode analisar apenas essa imagem, temos que olhar também as outras imagens. Como, por exemplo, a imagem que faz referência ao universo do Andrew Garfield, que não tem como ser uma cena dos filmes do Homem-Aranha e do Tom Holland. Afinal, pessoal, em nenhum momento a gente teve alguma coisa acontecendo naquele cenário. E mesmo que a gente tirasse aquela temática de cor azulada e todos aqueles raios que aparecem nesse fundo, pessoal, a gente ainda teria uma Times Square à noite. com luzes acesas, coisa que nunca aconteceu nesses dois filmes que tivemos do Homem-Aranha. Ou seja, pessoal, isso tá na cara que faz sim uma referência ao Spider do Andrew. Ele tem toda razão. Mas, ó, pessoal, às vezes eu até fico me perguntando, né, já imaginou tudo isso fosse simplesmente, sei lá, uma piada da Marvel pra deixar apenas a gente ficar sonhando e ir só? Puts, mano, seria uma baita de uma sacanagem, né, trollar os fãs colocando essas referências e depois, cara, essas referências não significam nada. A verdade é que isso, putz, velho, chatearia muito a fanbase do herói. E, sinceramente, pessoal, vamos concordar numa coisa, né? Nessa altura do campeonato, depois que a gente teve séries como Wandavision e Loki, séries gloriosas, cara, esse filme do Homem-Aranha não pode ter uma trama básica, pessoal. Não pode. A única coisa que se encaja nesse ponto que a gente tá nessa fase da Marvel, é sim o multiverso. Então, meu querido nerd, vai logo se preparando, porque é só questão de tempo da gente ver tudo isso diante dos nossos olhos. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre essa teoria, pessoal. Vocês acreditam que essa foto do Tom Holland vai ser sim em outros universos do Homem-Aranha, no universo do Tobe e no universo do Andrew? Quero saber a opinião de vocês, deixe aqui nos comentários que quero muito saber. Se curtiu o vídeo, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Muito obrigado mesmo de coração a você que assistiu o vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!